Bloqueia o produto se tiver cedo, se não tiver já cai limpando, tá? É Tá dando, você vê? Por original? Por Parece um pozinho que tá saindo, você vê? Parece que jogou uma poeirinha, né? Pensa que é montagem, né? Mas é... Você vai passar com o vassourinho de pelo mansinho de barrecasa Jogar por igual, vem com a vassourinha espalhando, aí você chama bem e segue Aqui é onde ela escorre, ele limpa Aí o... Os produtos... Não tem que boa nele Não, que boa não, não pode misturar com que boa, tá vendo? Que só onde ele agiu, onde ele caiu, quando eu joguei, ele só escorreu, limpou Eu tenho que alargar o piso com ele, tá?